Oi pessoal! Tô começando um outro vlog pra vocês. Já joguei o produto aqui todo no banheiro, tá um cheiro forte e vou começar agora a limpar ele e vou passar o pano na cozinha, e no meu quarto também. Tá frio, mas o ventilador do quarto ligado, então se escuta algum barulho, não liga, é o ventilador do quarto. Gente, eu vou falar no vídeo do bolo, acho que é melhor, tá? Tá assando, beleza. Vou mostrar pra vocês, já tá tudo aqui, mas não tá estregado e eu acho que a vassoura que eu peguei vai sujar mais de novo. Ó, já joguei em tudo. Aí eu tenho que estregar porque ele mancha a parede. Eu já não tô nem aí mais manchar, pra falar a verdade. Ó, já tá manchando, ó. Tá vendo? Aí aqui a pia tá tampada porque tá de molho. Ó, agora eu vou estregar. Vou abrir isso aqui direito. Gente, eu não sei, eu cuido essa capinha aqui de novo. Arrancou metade esmalte que eu acabei de passar. Tá bom, pode ir. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Já deu aqui. Vamos fazer aqui, né? É a vida. Tá limpa. É o que importa. Tá limpa. Ah, ali eu não limpei. Vou limpar depois esse espelho. Porque eu confio. Porque eu confio no espelho. Porque eu confio no espelho. Porque é bem pouquinho no espelho. Porque é bem pouquinho que fica, né? Porque é bem pouquinho que fica, né? E assim tá. E assim tá. Dá até dó de colocar aí. Mas... fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? ó, ó. Ó, não limpou muito. Ó, não limpou muito. A marca das manchinhas do produto. Ai, espera aí, gente. Ai, espera aí, gente. Eu vou fazer mais uma coisinha. Vai, pessoal. Que lindo. Já, já eu coloco tudo aqui. Aquelas lá. E depois eu compro o meu quarto. É um em pouco esse negócio. Vou ver ali. Eu acho que é uns 50. Colocar mais assim. Mas eu tenho medo do Samuel arrancar. Principalmente essa que também tá abaixo. Eu divido e posto ela pra cima. Ah, não dá pra tirar, não. Dá, não. Porque ali eu coloquei... O Samuel não era nem nascido. Como eu coloquei esses daqui. Eu tenho mais lá. Eu tenho do verdinho também. Eu acho que eu vou colocar aí. Aí as rosas. Sobrou mais lá pra eu colocar no meu quarto. Mais uma dessa com a décima maior. Mais dessa. Mais dessa aqui. Pronto. Não dá pra ver muito, não. É muita rosa. Já passei pano. Ó. Aqui no meu quarto. Já passei pano tudo. Aqui tá o negócio. Eu liguei o ventilador pra espantar pernilongo. Aí tá aqui o negócio. Eu coloquei o mesmo tapete. Aqui. Não deu tempo de eu lavar. Eles. Aí eu coloquei eles mesmo. Não tem jeito. Aqui, ó. Aqui eu não arrumei. Essa toalha é de mesa. Ó. Ah, isso aqui eu já vou ajeitar, gente. Aí, sobrou mais, ó. Quem sabe eu ponho só essas aqui no meu quarto e ponho essa aqui no banheiro também. Vamos ver. É dois e cinquenta. Bom, pessoal. Consegui. É... Ó, fica umas quatro da manhã. Ah, deixa eu avisar. Eu não sei se eu avisei. Quatro e meia. Gente, eu quebrei o celular do Samuel, a tela, tá? Não tô... Não tem como mais usar. Quatrocentos e cinquenta pra arrumar. Não... Não liga, não mexe mais em nada, tá? Desde a semana retrasada. Eu tava... É... Rodando a playlist da minha amiga Adawane... Adawana, né? Ela vai saber quem que é. E aí eu ia começar a rodar do... Do Ricardo Pérez Pires. Daí eu coloquei. Começou a rodar e tal. Aí eu não lembro se era pra mudar de pasta. O que que foi? Pra curtir. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu apertei muito a tela. Quer dizer, quebrou a tela. A película, não. A película foi inteira. A hora que o cara tirou a tela amassada no final. Entortada assim no final. Um tanto assim dela. Agora quatrocentos e cinquenta reais. Porque aquela lá... O cara falou que era original, mas não era original. E a original é esse valor. Aqui em cima a menina arrumou pro mais barato. Ainda vão ver se dá pra arrumar esse daí pro Samuel pro mais barato. Porque eu que vou ter que pagar, né? Agora. Porque o Matheus já pagou pra arrumar. E eu não deixei pro Samuel. Bem raro eu ter ficado por ele ser arteiro. Então, como fui eu quem fiz isso, eu vou ter que arrumar, né? Mais do que justo. Como eu não sei, mas... Né? Eu vou... Agora desligar. Eu tenho que pegar a minha roupa quando eu tomei banho. Coloquei ali que eu vou pôr... Tem água ainda no tanquinho. Eu vou bater ela e a toalha do Matheus. A toalha minha não tem pra lavar. Ah, vou pôr a toalha lá no banheiro. Eu vou pôr essa dessa vez. Porque eu coloquei minha azul esses dias. Ela foi marrom. Eu acho que é o Samuel que lava a mão inteira poupança dele. Até que dá pra ver. Olha. Pronto. Tá ótimo. Gente, olha o tanto de sabonete que tem. Agora. Ai, gente, eu sou louca de sabonete. Olha, que nem eu falei. Eu tenho a Congate. Não tá aqui. Mas eu prefiro comprar outra. Melhor, né? E eu tinha que ter feito o creme pra passar no meu pé. Eu vou agora fazer isso. Eu vou arrumar outro vidro pra tá medindo. Aquele óleo de coco. Aí eu ponho lá de volta. Então eu uso ele. É que tem que ser duas colheres certinho. Não pode ser mais, eu acho. Mas eu acho que ali tem umas duas colheres. Eu não sei. Eu vou ver. Então, pessoal. Consegui mais uma vez. Casa limpa. Todos os quartos organizados. Tirando o Matheus que eu não passei pano. Porque ele chegou lá no quarto. Não deu pra mim limpar. Então ele tava no chão. E eu tenho que abaixar minha cortina ainda. Porque eu não abaixei. E pôr as roupas novas do Samuel. Que a cômoda fica no quarto do Matheus. As outras roupas que tem aqui de ficar em casa. Eu levei pro quarto do Samuel. Agora as de sair eu põe no quarto do Matheus. Porque senão ele pega pra usar. Porque, por exemplo, tem do Homem-Aranha. Esse tipo. Ele quer que elas vais. Ele pega as novas. E vai deixando as velhas lá. Então, pessoal. Consegui. Tchau, pessoal. Beijo, beijinho. Tchau, tchau. E até o vídeo do bolo de novo. Do aniversário de novo.